E lá vem ela segurando uma latinha, um estalo na tampinha, cerveja vai Corpinho lindo vendo uma reboladinha, olha só que barriguinha, ai 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 meu pai Eu chego junto a menina doida, como é que eu fico? Como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo, e diz numa risadinha, eu não sou do seu bico Dedo na boca, jogadinha no cabelo, e diz numa risadinha, eu não sou do seu bico Eu promovei de amor, eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô E lá vem ela segurando uma latinha, um estalo na tampinha, cerveja vai Corpinho lindo vendo uma reboladinha, olha só que barriguinha, ai 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 meu pai Eu chego junto a menina doida, como é que eu fico? Como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo, e diz numa risadinha, eu não sou do seu bico Dedo na boca, jogadinha no cabelo, e diz numa risadinha, eu não sou do seu bico Eu promovei de amor, eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô Eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô Eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela, ó como é que eu tô